Bora então, continua aqui com os videozinhos de FACO AI 5 Vamo lá meu querido Vou pegar uma missão aqui Entra aqui logo Calma gente, sou só eu E para o que a deixa mais feliz Devorar o mexidinho Essa cidade precisa aumentar o seu moral E se enfiar ostras da montanha rochosa Goela abaixo e não colocar o sorriso na sua cara Então eu não sei o que colocaria O problema é Que o festival foi adiado Por causa da maldita seita Agora Eu não vou ser conhecido como cozinheiro Que falhou a servir huevos com felicidade Nós vamos conseguir Mas primeiro Precisamos tirar os suprimentos Do banquete bolado do depósito Um rapazinho chamado Kenny As trancou para mim no velho celeiro Vou começar os preparativos Vá para lá e pegue esses suprimentos Banquete bolado O que foi tudo isso? Isso foi louco Banquete boladão, cara Banquete boladão, cadê? Pra cá? Pô, a distância disso aqui, mano Já era hora de falzeiro sair da mão daquela corja Vai pegar esse carro aqui, tá mano? Acho que você não vai se achar Tô pronto Ah, você não vai em cima Beleza, vai então Vai Foi em cima porque quis, agora aguenta É É o que eu falei Foi o exemplo que quis Eita porra Falei, mano Não vi que era água Achei que era grama Gente O John Seed e os capangas dele Levaram todo o nosso combustível Antes que a situação piore Tenta roubar os caminhões de gasolina deles E traga pra Fó ausente Isso vai atrasar eles E manter a gente no jogo E, não sei que eu foco e de velho Eu não sei que eu foco eu eh velho Isso é um homem Isso mesmo Oh, esse barulhinho de estalada de pescoço tá até uma tour, né, mano? Olha, caraca, é muito perfeito o som, mano. Poxa, acho que o cara morreu afogado, velho. Caramba, velho, já, velho? Sempre esqueço de tirar a música. O que foi isso? Atingiram! Algo por ali. Tudo bem, cara? Tem um velho veterano que mora seguindo aqui. Ele não consegue andar direito, tomara que não esteja com problemas. Eu ficaria muito melhor se você fosse conferir. Vai, tu. Já tá ali perto. Ei, me ajuda! O maluco tá numa calma. Aí de repente começa a gritar, mano. Só vamos, né? Tem um maluco escandaloso assim, né? Tô treinando o cheiro aqui, velho. Ei, foi você que o Casey mandou? Um daqueles malditos abutres engoliu a chave do meu celeiro. É uma longa história. Vamos só dizer que eu tava, é, indisposto. Você precisa me ajudar. Atiro muito mal em alvos que ficam se mexendo. Atira naqueles abutres. Um deles deve estar com a chave. É, isso que é mal, né? Ele que atirou, não fui nem eu. Eu não acho que ele ainda tá nesse, né? Acertou. O tiro leva tempo pra chegar lá, né? Então tem que mirar um pouquinho mais à frente. Cara, eu não quero nem saber como é que esse rabudo pegou, velho. Aliás, eu acho que tu cagou no mato e o gruto velho pegou a chave. Pode, mano. Eu queria pegar a chave. Não tem sentido, não, mano. Eu vou com rajada, mano. Você vai ter que ficar um passo à frente do jogo. Só vai dar trabalho. Ah, aproveitou aqui. Tchau, tchau. Essas armas da DLC de marcha é incrível. Estão tirando aqui, eu acho, hein? Pô, o retroviso não funciona, mano. Bom, jogar-se nesse aqui, não colocar retrovisor, mas não funciona. Não, nem vou atirar, nem vou atirar. Desliga. Desliga a música aí. Vai tombar um negócio aí, mano. Esqueci que tá com o negócio atrás. Virei com tudo. Feito! Tá feito, meu querido. Concluído. Já pegamos o carrinho. É, vai de volta que parecia.